Olá pessoal, boa tarde. Consegue me ouvir bem aí atrás, só para confirmar, tranquilo? Show de bola. Pessoal, meu nome é Bruna Gribbler, eu trabalho para a Forlinux, que é uma empresa de São Paulo, que está distribuindo material para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Pode passar o próximo slide? Só para falar um pouquinho da empresa, a Forlinux tem experiência em missão crítica, então a gente trabalha bastante com ambientes críticos, com grandes clientes. É pioneira no ensino de Linux à distância, e eu posso dizer que eu faço parte disso, porque eu trabalho com tutoria de cursos à distância, de Linux, de segurança, um pouco de desenvolvimento também. Primeira a trazer LPI no Brasil, então tem muita gente que está aqui no Fisle, que fez a prova aqui mesmo no evento, e é certificado LPI, porque a Forlinux trouxe lá em meados de 2001, 2002, a gente já tinha muita gente certificada graças à Forlinux. Mais de 30 mil alunos satisfeitos, e aí eu fico feliz em poder dizer isso também, o pessoal gosta bastante, principalmente da educação à distância, que a Forlinux trouxe aqui para o Brasil, com webcam, com o pessoal tendo aula com videoconferência, o mais próximo possível do aluno. Reconhecimento internacional, inclusive pela Universidade de Harvard, com o Hacker Team, que é um projeto que é uma inovação mesmo, porque a gente, nesse tipo de evento, o Fisle, Latino Air, a gente encontra muita calagurizada que chega para a gente, ah, quero ser hacker, quero aprender segurança. E a gente ensina muito disso para o pessoal que faz o Hacker Team, na verdade você tem lá os cursos que vão te ensinar não só as técnicas, mas também toda a ética que envolve você conhecer um pouco mais a fundo um sistema operacional, isso é uma coisa muito importante. E o Boteco Net, que é um evento que acontece de tempos em tempos na Forlinux, de 15 em 15 dias aproximadamente, a gente tem eventos, são mini palestras de 15 minutinhos para conversar sobre alguma tecnologia em específico. Muito bem, vou falar hoje então sobre Debian 6, nova versão do Debian, instalação e hardening. E só para deixar o pessoal já empolgado aí, no final a gente vai ter sorteio de um curso de servidores, 457, Linux Network Servers. E as cinco primeiras perguntas no final vão ganhar um brochezinho do TUCs. Então quem quiser perguntar já fica aí, guarda a pergunta aqui no finalzinho, vocês vão ter um tempo para fazer as perguntas. E seguinte, na questão do sorteio do curso é assim, tem que estar aqui. Então a gente vai sortear o primeiro, não está aqui a gente sorteia mais um, não está aqui a gente chegar no quinto. O quinto não está, aí o sexto, independente de estar aqui ou não estar aqui, vai ganhar o curso. Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui e não vai dar certo. Pode passar. A questão de oportunidades. A gente está falando de hardening de sistemas, de instalação, de servidores. Por que é interessante, por que é importante a gente se especializar? Porque é o seguinte, instalar Linux é fácil, é tranquilo. O Fedora, por exemplo, é quase next, next, finish. Tranquilo. Então você não tem um diferencial em simplesmente saber instalar um sistema operacional. Você tem que saber que parafuso você tem que apertar. Qualquer um sabe apertar parafuso. Vai lá, tem que dar uma apertadinha, beleza. Mas qual que você tem que apertar numa estrutura enorme? Aí vai a questão da experiência, vai a questão de você se especializar, de você aprender mais. Existem poucos profissionais qualificados no mercado, acho que todo mundo sabe disso. Faltando mulher na área de TI, inclusive, tanto que eu estou vendo muito poucas aqui. Uma pena. Mas isso vocês já sabem. Então a questão da qualificação é muito importante. Tanto faculdade, que o pessoal sempre pergunta, devo fazer faculdade ou certificação? Cara, os dois. Faça inglês, tenha certificação, faça faculdade, tudo isso é importante. Faça cursos profissionalizantes na Forlinux. E cada vez mais empresas adotam software livre. Então volta e meia tem pessoal pedindo gente para fazer migração. Por exemplo, produtos Microsoft para software livre. Ou até de Unix para Linux. E tem pouca gente que conhece. O pessoal conhece mais ou menos. Ah, tem o Ubuntu em casa. Bacana, já é um excelente começo. Mas falta ainda alguns detalhes. Que é a experiência que você vai adquirindo com o tempo e se especializando. Muito bem. A gente vai falar de hardening. Será que quando eu vou criar um servidor, então a empresa X pede assim, cara, eu preciso de um servidor de e-mail. Só que eu não vou usar o Exchange da Microsoft porque eu não vou pagar licença. Não tem condições. Instala para mim um PostFix, por exemplo. Você vai dizer, claro, tem um monte de tutorial na internet, óbvio que eu faço. Aí você vai lá, instala o Debian, bonitinho. Tá com o PostFix. Nem sempre isso é uma boa ideia. Você vai ter um servidor que vai funcionar, mas a probabilidade de algum problema em curto prazo é grande. Então a gente tem que tomar cuidado em, antes de pensar no serviço que você vai colocar, pensar no sistema operacional. O pessoal foca muito. Ah, o bug do Apache na versão tal. O bug do PostFix na versão tal. Claro que isso é um problema. Claro que você tem que tomar cuidado com isso. Mas o sistema operacional também tem suas falhas. Então a gente tem que saber fechar, colocar um escudo na frente do sistema operacional, porque ele não é perfeito. Não é porque Linux que é perfeito. Eu sei que todo mundo aqui é entusiasta de software livre, mas também tem suas falhas. Então a gente tem que sempre prestar bastante atenção nisso. Planejamento. Muito técnico não gosta muito de planejar, não. Eu estou fazendo pós-graduação agora e a gente fala muito a respeito de planejar, planejar. A gente acaba, não, peraí, botar a mão na massa, eu vou fazer. Mas para lá. Você vai fazer um servidor para uma empresa de médio, grande porte, você tem que botar no papel, literalmente. Você pega um papel, você desenha, você faz ali. Como é que vai ficar a tua DMZ, como é que vai ser a tua LAN, quais são os seus switches, você vai ter roteador. Como é que vai chegar a internet lá, se vai ser um, enfim, vai vir em Bratel, vai ser via, seja lá qual for a operadora. Que tipo de modem você vai utilizar, como é que você vai implementar a tua rede. Isso tem que ser planejado. Não é como na casa da gente. Então, planejamento é importante. Você tem que pensar, que serviços aquele cara está pedindo que eu implemente. Vai ser um servidor de e-mail, vai ser um Apache. Vai ser um Apache para intranet, vai ser um Apache que vai responder para fora. Isso faz uma grande diferença. Um Apache de intranet é um Apache legal que você vai deixar tunadinho. Mas um Apache que responde para fora, obviamente, você tem que tomar muito mais cuidado. Porque o Apache é um grande, infelizmente, é o foco do pessoal que tenta, enfim, acessar a rede, as DMZs das empresas. Quantos usuários você vai ter? Ah, eu não sei. Tá, você vai perguntar lá para o administrador da empresa. Ele vai te dizer. Ah, eu também não sei. Mas, mais ou menos. Aí você cria lá uma expectativa. 100 usuários vão ter acesso a esse servidor interno, por exemplo. Chuta para mais. Boa em 200, 250, 300. Sempre pensa a longo prazo. Qual a média de acesso? Pergunta, de novo, para o pessoal administrativo, para o pessoal da empresa. Você está num cliente, por exemplo, tem que conversar com o pessoal não técnico. A gente tem mania de, não, vou falar com os técnicos que eles falam a minha língua. Não sei falar com esse pessoal que fez administração. Mas não é bem assim. A gente tem que também saber lidar com os gestores, mesmo a gente sendo técnico. E pensar em redundância. O pessoal que é técnico sabe o quanto é importante redundância. Volta e meia, não sei se vocês trabalham com essa área diretamente, mas quem já não recebeu um chamado no final de semana de que o servidor pifou? Por quê? Problema de hardware. Foi uma HD que estragou, foi uma fonte que queimou. Aí você tem que pensar em redundância. O que é redundância? Pode ser um RAID para HD, pode ser um cluster, clusterizar. Clusterizar, aliás, é uma das coisas que tem que ser pensada logo de cara. A empresa pode dar um pouquinho mais de grana para a TI? Explica o porquê. Chega para o cara da administração, para o gestor e diz, seguinte, se a gente colocar dois servidores e clusterizar esses dois aqui, você vai ter uma redundância, não só de fonte, não só de HD, você vai ter uma redundância de CPU, de placamento, de tudo. Explica para ele assim, desse jeito. Para o cara entender que se uma máquina simplesmente parar totalmente de funcionar, você vai ter outra respondendo. Então, a redundância não é uma perda de dinheiro. E, às vezes, você explica que, olha, eu vou ter duas máquinas aqui, só que elas vão fazer a mesma coisa. O cara vai dizer, você vai gastar dinheiro com isso? Não. Aí você explica da redundância, da importância disso. Mas tem que falar de igual para igual com esse pessoal, com os clientes. Ok. Vamos para o particionamento. Se tratando de Debian, e nesse caso aqui de qualquer distribuição Linux, é bom você pensar em separar as pastas dos diretórios, em partições. Em casa, você pode ter uma partição só com tudo que vai funcionar, beleza. Servidor, é legal você particionar. Por quê? Bom, primeiro quesito segurança. Segundo quesito, e o mais, o que acontece normalmente nas empresas, é lotar. Então, você tem, por exemplo, um servidor que está respondendo para os seus clientes, e aí, digamos que lota o home, o home dos usuários. O que acontece quando lota o home? Nada. O cara vai perder acesso de gravação ali. O home está separado em uma partição, não vai acontecer nada no teu sistema em geral. O cara só vai dizer para ti, olha, não estou conseguindo gravar o meu arquivo do OpenOffice. Tudo bem, não é um grande problema. Experimenta pegar um Linux e deixar tudo em uma partição só. Lota o home, o que acontece? Nada mais responde. Está lotado, o HD está lotado, ele não consegue gravar mais nada. Então, por questão de tamanho, de espaço, dependendo do tamanho que você tiver, dos HDs que você tiver no teu servidor, deixa separado. O que que lota bastante? O home lota com frequência, porque os usuários vão ter acesso de gravação. Você tem o barravar, barra log, que é onde obviamente estão os logs. Se você tiver um Squid, por exemplo, que é um proxy, e se ele estiver fazendo cache, vai lotar em seguida. Mesmo que você coloque, aplique cota e tudo mais no home do usuário, ele vai dar um jeito de burlar isso. Pode ter certeza. Os temporários, por ser a casinha dos rootkits. Então, normalmente o rootkit vai direto no TMP, fica lá, para depois tentar ter acesso a outras partições. Então, é bom ele ficar separado. O barravar, de maneira geral, para o Spool de impressão, para, enfim, para e-mail, se for um servidor de e-mail, para os arquivos do Apache. O SR, onde ficam todos aqueles binários, todos aqueles programas que não são essenciais para o sistema. Como é muita coisa e também pode lotar em seguida, a gente deixa separado. E o raiz, obviamente, que é onde fica o sistema operacional. O barraboot, onde fica o kernel do Linux, na imagem do kernel do Linux. Então, obviamente, ele exige uma segurança maior, deixa ele separadinho lá. Porque quando você liga a sua máquina Linux, o que está ali, aquela imagem do kernel, vai para a memória RAM, e é aí que o seu sistema operacional começa a funcionar. Se tiver problema no barraboot, nem liga. Isso não é uma coisa interessante, definitivamente, para um servidor. A swap é uma coisa interessante que, assim, o pessoal sempre pergunta, quanto eu deixo de swap para o meu servidor? Depende de quanto de memória tem. Hoje em dia não é recomendável mais você usar swap em HD para servidor. O HD, querendo ou não, ele é mecânico, ele tem um braço mecânico que tem que ir para um lado, para o outro, leva tempo. Se você tiver um SSD, tudo bem. Porque o SSD grava rápido, acessa rápido. Então, beleza. Se você tiver aqueles HDs que tem um espaço SSD e o resto mecânico, como o HD tradicional, deixa swap sempre no espaço SSD, que ele é rápido. Daí você pode colocar o quanto você precisar de swap lá, se não exagerem. Não adianta querer colocar 4 GB de swap, porque se você está precisando de 4 GB de swap, é porque a coisa está feia. Você tem que comprar mais memória RAM, não adianta querer fugir. E aí vem a questão, né? Tá, mas e quanto que eu deixo para o home? E quanto que eu vou deixar para o var, para o barravar, barra log? Vai depender muito dos serviços que você escolheu, que você vai colocar naquele servidor. Então, se você for ter um Squid, você tem que deixar mais espaço para o barravar. Se você for ter um Apache, também tem que deixar bastante espaço para o barravar. Mas eu não tenho certeza ainda de como é que vai ficar. Normal. Ninguém vai acertar 100%. Ainda mais se o cliente não souber especificar o que ele quer, que é o que normalmente acontece. Então, você usa o LVM. O LVM, ele permite que você consiga aumentar ou diminuir o tamanho das partições, sem ter que desligar a máquina, sem ter que ter aquele problema de fazer resize em partição, lá com o Gpartner, que às vezes funciona, às vezes não funciona. Usa o LVM sempre que possível, já desde a instalação. E aí vem aquelas dicas básicas de hardening de segurança. Implementa RAID para espelhamento. Isso é básico. Pode ser um RAID 1 para espelhamento simples, um RAID 5, não importa o tipo de RAID. Tem que ter RAID. E RAID não é backup. Então, você vai ter uma implementação de RAID para espelhamento. Se um HD falhar, o outro assume. Você nem percebe, isso é transparente. Se tiver RAID via hardware, melhor ainda. Mas implementar RAID em Linux é bem tranquilo. Então, a redundância, no mínimo, de HD você tem que ter. Senha segura para o usuário root e para o usuário principal. Aí você vai dizer, que ridícula, colocou isso na palestra. Isso é óbvio. Sim, é óbvio. O pessoal não põe senha segura. Não adianta. Senha segura tem que ter, pelo menos, caracteres maiúsculo, minúsculo, número e um caracterzinho especial. Pelo menos isso. Não precisa ser uma palavra gigante. Mas você tem que tentar convencer o teu usuário a nem que seja criar, bolar uma frasezinha, pegar a primeira letra de cada palavra da frase, para ele tentar lembrar daquela senha e não anotar. Porque se ele anotar, não vai adiantar nada. Você pega, você vai, às vezes, nos clientes, você pega o teclado, você tira ali do lugar, você vai ver a senha do cara ali embaixo, num post-it. Ele coloca porque ele esquece. Então, esse tipo de coisa você tem que ensinar o pessoal da empresa a não fazer. Desabilitar na BIOS o que não vai ser utilizado. Para que você vai deixar porta serial habilitada? Você não está usando a porta serial do seu servidor. Porta paralela. Flop e disco, pelo amor de Deus. E está habilitado lá. USB, muitas vezes, você não vai usar. Então, não tem por que deixar habilitado. Ah, mas eu preciso usar o USB rapidinho agora. Beleza. Vai lá, desliga, liga de novo, põe na BIOS e usa o USB. Mas se não for corrente, não tem porquê. É importante também, em se tratando de Debian, agora entrando mais para a área do Debian, é a questão de onde você vai baixar seus pacotes. Baixar da internet hoje é uma realidade. Você não pode ficar dependendo de CD. Tudo que você está de DVD, CD, enfim. Tudo que você for baixar tem que ser o mais novo possível. No Debian a gente pode baixar versão stable, testing ou unstable. Baixem a versão stable, por favor. A não ser que seja uma coisa muito nova, o servidor não é crítico. Aí tudo bem, você pode fazer seus testes lá. Mas sempre versão stable, sempre quando possível. Então, você pode colocar stable ali. Ou você pode colocar squeeze, que é a versão stable do Debian. E coloquem sempre a URL, no caso aqui, do ftp.br.debian.org, que é a oficial. Então, você vai baixar os pacotes de uma fonte segura. Beleza, estou confiando, estou baixando de uma fonte segura. Só que mesmo assim, não existe uma garantia. Então, para você ter uma garantia um pouco maior, a gente tem o Debian Keyring, que permite que você use o GPG para ter certeza que você está alcançando o servidor corretamente, que o servidor está te respondendo, é aquele mesmo. Para não ter man in the middle aí na parada, e alguém fingir que é esse endereço aqui, por envenenamento de DNS, ou seja lá qual for o problema. Você vai ter certeza que está chegando no lugar certo, você está pegando aquele pacote do lugar certo também. Aí o pessoal, pá, legal, vou usar Debian. Mas aí, eu vou usar o sudo, porque é bem mais fácil, né? Eu vou lá, sudo na interface gráfica, sou root e faço o que eu quiser. Cuidado com o sudo. O sudo é fantástico. Você tem o sudo no Ubuntu, por exemplo, que permite que o usuário comum faça o que quiser. Isso é muito bom. Só que, não é para todo mundo ser sudo. Você vai dar o sudo para quem? Você está em um cliente, por exemplo, fazendo uma implementação. E você não quer que ele acesse como root sempre. Então, você vai dizer, cara, você vai ter um usuário X, que aqui se chama usuário, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Aí você vai colocar lá no sudo, que o usuário vai ter permissão total dentro do sudo. Excelente, é aquele cara e acabou, mas ninguém. Então, cuidado com o sudo, que eu sei que o pessoal é fã do sudo, porque é fácil e tal. Mas tome esse cuidado. Os demais usuários do sistema não devem usar o sudo. Uma outra coisa interessante, que agiliza um pouquinho o boot, é você desabilitar CTY. Se você fizer lá no Linux, Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2, você vai ir acessando todos os terminais. E tem um monte de terminal habilitado. Para quê? Você vai precisar deles? Se você for precisar, tudo bem. Mas normalmente a gente não usa tanto. Então, deixar três habilitados, o resto você comenta no init tab. Não tem porque deixar habilitado, vai agilizar o processo de boot. Uma outra coisa interessante que a gente tem no Debian é o seguinte. Não sei se alguém já tentou fazer isso. Mas se você estiver lá com o seu Debian e fizer Ctrl Alt DEL, a máquina desliga. Todo usuário de Windows sabe o que é um Ctrl Alt DEL. Então, imagina só. O cara chega no servidor. Ah, essa tela preta feia deve ter dado um erro. Ctrl Alt DEL. Desligou. Tipo, é uma coisa que a gente tem que pensar em desabilitar. É uma coisa simples. O cara pode estragar o seu trabalho fazendo uma coisa que qualquer usuário Windows faz. Então, desabilita. Para desabilitar é simples. Você vai encontrar essa linha no init tab. Tem ali o comando que ele vai fazer. Shoot down. Muda para um eco, por exemplo. Você tentou desligar e não conseguiu. Ha, ha, ha. Qualquer coisa assim. Alteração do uso da swap. Isso é o que eu tinha comentado com vocês. Você colocou a swap. Você verificou que de fato precisava colocar a swap. Mas você está percebendo que a swap está mais atrapalhando do que te ajudando. É o que eu comentei. Você tem, por exemplo, um servidor com... Vou botar um servidor pequeno de intranet. Lá com 2 GB de RAM. Pouquinha coisa. Aí você coloca 1 GB de swap. Aí você está percebendo que ele está consumindo 700 daquele 1 GB de swap. E a máquina está lá capengando, capengando. Cara, compra mais memória RAM. Aí você compra mais memória RAM. Beleza. Comprou mais. Aguenta 8 GB, por exemplo. Um servidor pequenininho. Aí você coloca lá mais 6 GB. Beleza. Aí você vê que aquela swap... Você está fazendo uma virtualizaçãozinha ali. Alguma coisa que você está consumindo um pouco mais. Está consumindo ainda a swap. Cara, às vezes a swap mais atrapalha do que ajuda. Quando você estiver utilizando muita swap, a máquina não vai responder como deveria. Porque é HD. Se for SSD, esqueçam isso aqui. SSD é rapidinho, funciona que é uma beleza. Mas a máquina vai começar a ficar lenta. Vai começar a dar indícios de que não está dando muito certo a coisa. Então você desabilita a swap. E para desabilitar a swap é extremamente simples. Você pode verificar no swapness ali como é que está a swap. E desabilitar depois colocando para zero. Em alguns casos é o melhor a se fazer. Beleza. Já verifiquei isso. Já estou com a swap prontinha. Só que agora eu tenho um grande problema. Que é o seguinte. Eu não sei o que está instalado no meu Debian. Não conheço. Faço um netstat. O netstat é o comando que a gente usa para verificar todos os servidores, os serviços que estão rodando no meu servidor. Porque eu não instalei nada ainda, mas pode ter coisa ali. E de fato, se você fizer o netstat, você vai ver que tem vários caras que estão ali e nem precisavam porque você não vai usar. Você vai ver na saída desse comando, por exemplo, lá o Exim 4, que é um MTA. Não vou usar o Exim 4. Depois eu vou instalar um post fix para e-mail, por exemplo. Então, não tem por que manter ele lá. E a gente remove. Caras que a gente pode remover do Debian 6. A gente faz uma aptitude remove, que é para remover, e o purge para tirar todos os arquivos de configuração, caso existam. Para realmente fazer uma faxina. Caras que eu não quero. BSD-mail-x, Exim 4, Exim 4-base, config, multi. Eu não vou mais usar esses caras aqui. Esses binários podem mais me atrapalhar no quesito segurança do que me ajudar. Então, remover esses caras é uma das coisas que a gente faz. Também é bom dar uma verificada em todos os pacotes órfãos que a gente pode ter no sistema. O que é um pacote órfão? É aquele pacote que era uma dependência, uma lib, provavelmente, que não está mais sendo usada por ninguém. E o opt simplesmente não removeu. Ah, mas o opt não remove sempre tudo que não está sendo usado? É. É. Nem sempre acontece isso. Por via das dúvidas, você faz uma remoção, você instala o Debian Orphan, e você passa ele. Então, ele vai remover e vai purgar todos os arquivos, todas as libis que estão só ocupando espaço lá, sem necessidade. Principalmente um monte de libis antiga. No caso do Debian 6, não vai acontecer isso. Mas se você pegar um Debian 4, por exemplo, já implementado, você vai encontrar muita coisa legada que está ali e não deveria estar. Opções de montagem do FSTAB. Legal. Estou com o meu servidor, e eu tenho que pensar quem é que vai ter acesso e quem é que não vai ter acesso. Uma das coisas que a gente tem que fazer é tomar cuidado. O FSTAB, para quem não conhece, vai conhecer agora, é basicamente o arquivo de configuração, onde a gente coloca tudo que tem que ser montado no boot. Então, por exemplo, eu tenho uma partição SDA2, onde está o home, e é bem conveniente que o home seja montado no boot. Se não, coitado do usuário, não vai ter onde gravar nada, vai ter que gravar tudo nos temporários. Então, é interessante que a gente tenha, por exemplo, o home montado na inicialização. Então, isso na própria instalação já acontece, já é colocado lá para você. A mesma coisa os temporários, o SR, todos esses caras vão ser montados no boot, excelente. Só que eu tenho que pensar, tenho que tomar cuidado. Quem é que vai poder gravar no home? São os meus usuários. O que será que eles podem fazer ou não podem fazer? Não quero que eles façam muita coisa, tem que dar uma fechada nisso. Então, a gente tem as opções default, vocês podem deixar as opções default, que é a leitura escrita. No exec no dev, esses caras são importantes. No exec diz o seguinte, você não pode executar nada nessa partição. Ah, mas eu sou usuário, eu queria rodar um script. Bom, peraí, se você quer rodar um script, fala comigo, porque tu é da TI. Se tu é da TI, provavelmente tu vai ter um acesso privilegiado depois. Usuário normal, se ele rodar algum executável, alguma coisa assim, executável se tratando, é claro, de script, que tem a permissão de execução, não exe. Ele não vai saber o que está fazendo. Então, não é interessante deixar habilitado isso para ele, não. E o no dev é o seguinte, existem vários arquivos no Linux que têm propriedade, são arquivos do tipo caractere, por exemplo, ou do tipo bloco, que são aqueles caras que estão dentro do barra dev. Eu não vou querer, o usuário normal não vai saber nem o que é isso. Eu não vou querer que ele tenha acesso a esse tipo de informação, ou que ele consiga colocar um dispositivo de bloco dentro do home dele, ou dentro dos temporários, onde a gente encontra um monte de rootkit. Não deixa que o pessoal consiga colocar nada desse tipo lá dentro. Então, é só colocar aquelas opções ali na FSTAB. Outra coisa que acontece bastante, que é bom a gente pensar, quando a gente está implementando um servidor no Debian, é o seguinte, quem aqui não sai, às vezes, apertado, para ir no banheiro e deixa alugado? Ah, não, mas eu nunca faço isso. Cara, vai dizer que você nunca fez isso. Duvido, duvido, sério. E a gente, às vezes, acaba deixando, ou você vai conversar com um colega, alguma coisa assim, você se vira e fica lá. Aí você vai pensar, não, nunca ninguém na empresa vai fazer nenhum mal. Afinal de contas, estou só eu aqui, a equipe da empresa ali. Cara, na grande maioria dos ataques, a gente sabe o que acontece de dentro da própria empresa. Então, você não pode deixar um servidor com uma telinha, um teclado, mouse para o cara poder usar com facilidade. Então, a gente tem que pensar em fazer um time out de tempos em tempos. Ou seja, se você sair da frente do computador, automaticamente, dentro de... Aí você escolhe um tempo em segundos. Aqui, 1.200 segundos é até um tempo considerável. Se eu ficar sem mexer na máquina, não é o hibernate, quando a gente fala no quesito interface gráfica. Aqui é terminal mesmo, tá? O TTY1, o TTY2. Estou lá como root, saí por algum motivo, em 1.200 segundos, você é deslogado. É tempo suficiente, né? A gente já conhece bastante isso de interface gráfica, mas tem que pensar isso em modo texto também, porque volta e meia você... Mesmo se implementar um servidor com interface gráfica, você acaba abrindo uma TTY1 para fazer um procedimento, e esquece esse logado lá. Eu já cheguei em situações que eu vi TTY1 logada, e o cara, não, mas a interface gráfica está ali no GDM, está deslogado. Tá, mas fiz Ctrl Alt F1, está aqui o root. E o... Só um pouquinho, volta só um pouquinho. O HIST SIZE ali que eu coloquei junto, só para aproveitar. O HIST SIZE é a variável de ambiente, onde você diz quantos comandos dos usuários vão ficar armazenados. Então, o padrão é 500, você pode colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da situação. Se você quiser, você deixa 100, que é um número interessante, para você ter uma ideia do que andaram fazendo no seu servidor. Beleza, você tem o seu servidor, e você vai ter que administrar ele de alguma forma. Quase todo o servidor que a gente trabalha hoje, seja de e-mail, seja do que for, a gente tem um SSH para controle. Você vai pensar, não, mas eu vou botar um FTP para os meus usuários mandarem seus arquivos do Apache. Não recomendo fazer isso. Aí você vai dizer, ah, mas um FTP seguro. Tá, tudo bem. Mesmo assim, sempre tem ênfase para o SSH. Os usuários têm que aprender a começar a usar SSH, porque tem capitografia. Então, você vai ter um SSH, um servidor, beleza. Você vai ter que pensar em mudar a porta. Não deixe a porta padrão, senão vai ficar fácil. Qualquer um vai fazer ali uma tentativa de acesso e já vai descobrir que está na porta 22 para o padrão. Então, não é bacana você mudar a porta. Isso não vai garantir que o seu servidor está seguro ainda. Permite root login no. Isso aqui é interessante. Como assim permite root login no? Quer dizer que eu não vou poder acessar como root no SSH? Não, você vai poder. Só que você não vai poder acessar diretamente como root no SSH. Então, se você fizer lá SSH, root, arroba, o IP, você não vai conseguir ter acesso. Ou seja, como é que eu vou fazer manutenção, então? Você vai ter que ter um usuário normal. Esse usuário normal vai entrar no sistema com sua senha bonitinha e depois vai fazer um SU e vai acessar como root. São três passos. Uma pessoa que tentar invadir o seu SSH, que é uma forma mais tradicional de tentar acesso, porque as senhas são sempre bestas. Vai ter que saber o nome de usuário, que pode ser qualquer coisa, mas é até fácil de descobrir, tem que saber a senha do usuário, ainda tem que fazer um SU e saber a senha do root para fazer esse SU. Ou seja, você dá um pouquinho mais de trabalho para o cara que está tentando ter acesso. Login grace time 30, que é o tempo que o cara tem para se logar, se não é deslogado automaticamente. Isso é uma coisa interessante. O padrão do SSH é 120 segundos. Quem é que demora 120 segundos para se logar? Não deixa 120, coloca um valor bem menor. 30 segundos já está mais do que bom. Idle time out, bem parecido com aquilo que a gente viu anteriormente, mas agora se tratando de SSH, se o cara ficar com o SSH aberto olhando para a janela, 15 minutos ele se desloga, pode baixar esse valor se você achar interessante. Fortes, 11, no. Isso aqui é o seguinte, o SSH permite que pessoas remotamente consigam ter acesso à interface gráfica. Para quê? Não esqueçam que o SSH é criptografado. Se você estiver fazendo isso na rede interna, beleza. Mas você criptografar, ou encriptar, enfim, uma imagem, demora bem mais. Vai dar um lag bem maior na tua rede. E allow users é uma coisa que não tem por padrão no arquivo de configuração do SSH, mas é bacana você colocar. Porque, de novo, se você está usando esse SSH para a administração do teu servidor, não tem necessidade de todo mundo ter acesso. E, por padrão, todo mundo tem acesso ao SSH. Qualquer usuáriozinho pode ter acesso. Você coloca allow users e coloca lá meia dúzia de pessoas, no máximo, que vão ter acesso ao SSH. Porque ele tem fins de manutenção. Limitando o acesso de root. De novo, a gente deixou lá três TTYs, mais ou menos. E eu não quero que qualquer um possa acessar como root o meu sistema em qualquer tipo de serviço, não. A gente já fez ali no SSH. O pessoal vai tentar sempre com o usuário que toda máquina Linux tem, que é o root. Mas eu quero bloquear isso em qualquer outro pseudo terminal que possa existir. Teonet, se tiver um Teonet, um FTP. Então, eu faço o seguinte. Eu vou nesse arquivo aqui, etc.security.ty, e eu comento todas aquelas TTYs, enfim, terminais, que eu não quero que o root tenha acesso. Então, eu vou ter acesso de root na TTY 1 e 2. Para que eu vou querer mais? Não tem necessidade. Então, você comenta todo o resto. O root só vai poder acessar nessas duas aqui e via SSH para aquele esquema que eu comentei antes. Pode passar. Outra coisa bacana é utilizar o PAN como teu aliado. E aqui vem uma questão um pouquinho mais complexa em se tratando de Linux, mas que é muito importante e o pessoal não presta atenção nisso. Não sei se vocês conhecem ataque DDOS. São famosos os ataques que o pessoal faz pela internet para derrubar servidores e normalmente conseguem porque os servidores não estão bem configurados. Vocês podem falar mais sobre isso com o Luiz Vieira, que é meu colega da área de segurança, que ele estava falando sobre isso ontem, inclusive. Esse tipo de ataque é bem comum. E a gente sempre se preocupa. Nossa, eu vou me preocupar, vou tomar cuidado com o meu IPTables para evitar esse tipo de coisa. Só que você não pensa no teu sistema. Existe uma coisa super simples e que a gente pode fazer. Vocês podem fazer no Debian de vocês, se vocês quiserem. Funciona também em Mac, funciona em um monte de sistema operacional, que é o fork boom. Uma coisa estúpida que qualquer usuário consegue fazer que trava a sua máquina. Tá, tudo bem, não vai estragar o seu servidor, mas já vai te dar um trabalho, porque você vai ter esse fork bomb aqui, que é esses caracteres esquisitinhos aqui, eles fazem o quê? Eles fazem um processo, chamar outro processo, que chama outro processo, que chama outro processo, e fica em looping. Então, quando fica em looping, o que acontece? A máquina trava. O que eu posso fazer? Qualquer usuário mortal pode fazer isso. Se vocês quiserem fazer, podem ficar à vontade. Se não me culpem se travar tudo, porque vai travar. Vou passar. O que eu posso fazer, então? Vamos ver, por padrão, o que meu sistema operacional me oferece de limite para o usuário. Existe um comando que se chama o limit, que vai te indicar isso. Por exemplo, qual que é o teu limite máximo de processos que podem ser executados ao mesmo tempo? O limit traço U. Você vai obter isso de resposta. Ilimitado. Aí, você vai dizer, qual será que é o tempo máximo de uso da CPU pelos usuários? Aí você faz lá, o limite traço T. Ilimitado. Aí você, deixa eu ver, qual o tamanho máximo de arquivo que um usuário pode criar? Porque ele pode pegar e simplesmente criar um arquivão e já deixar o home lotado, por exemplo. A pessoa em universidade normalmente faz esse tipo de coisa para sacanear. Você faz o limite traço F, você vai ver, ilimitado. O usuário escreve o que quiser, com a quantidade que quiser, ocupa tudo o home para ele, se não aplicou cota de usuário nem nada ainda. Então, ele tem uma liberdade que ele não deveria ter até então. O que a gente pode fazer para evitar isso? Usar o PAN. O PAN é o seguinte, ele não é um programa, ele não é um serviço, ele é um conjunto de módulos, um conjunto de bibliotecas que permitem que você feche um pouco mais, faça o que a gente chama de hardening, como eu comentei, da autenticação. Não só autenticação no sistema, autenticação em SSH, internet, FTP, qualquer tipo de serviço. Então, você faz o seguinte, a gente tem um cara que se chama limits.conf, onde a gente pode justamente fazer esse esquema que eu comentei, limitar o usuário. O que o usuário vai poder acessar? Aqui a gente pode dizer o seguinte, a gente tem vários campos, o primeiro campo permite que eu diga quais usuários ou quais grupos eu quero limitar. Aqui eu deixei bem genérico, não dá tempo de explicar tudo. Então, eu deixei com asterisco, ou seja, qualquer usuário, qualquer grupo, todos eles, menos o root, que ele é especial, a gente sabe. Tipo de limite hard, a gente tem dois tipos de limite, limite soft e hard. Limite soft é o seguinte, limite soft é quando a gente diz para o usuário, cara, você tem, sei lá, 200 mega de espaço. Vai ser só, é, só, infelizmente, tem que ter para todo mundo. 200 mega é o limite soft que você vai dar para o cara. Então, você vai dizer para ele, ó, é 200 mega. Só que, na verdade, ele tem mais. Ele vai ter lá 250, 300. E esse é o hard limit. Com esse soft limit, vai começar a aparecer mensagenzinha de erro para ele. Cara, está passando do teu limite, está passando do teu limite, está passando do teu limite. Aí, quando chegar no hard limit lá, o cara vai dizer, não está mais funcionando, não consigo mais gravar. E vai te ligar. Aí, você vai dizer, cara, você não recebeu o aviso? Ah, eu recebi, mas... Cara, você recebeu o aviso. O hard limit, então, é quando o cara já não consegue mais gravar. É o máximo que ele pode atingir. Nunca é o que a gente fala para o usuário final. A gente nunca diz para ele, ó, na verdade, você tem 500 mega. Você nunca vai falar isso para ele. Então, aqui, a gente está fazendo uma limitação, por exemplo, de processamento, quantos processos o usuário vai poder ter. Aqui, a gente colocou um número sem, por exemplo, sem processos. A gente colocou limite de uso de CPU. Na verdade, limite de CPU não, perdão. Segunda linha ali é o tempo de CPU. Ali está 8 horas, né? Isso. 480 minutos. 8 horas. O cara não vai precisar, normalmente, ficar mais do que 8 horas plugado via SSH, ou seja, o que for, naquela máquina. Não tem porquê. Para que você vai querer um monte de usuário pendurado? não tem necessidade. FSize é o tamanho máximo de arquivo que o usuário vai poder gravar. Sempre coloca um valor menor do que o tamanho do teu HD. Senão, o cara pode ir lá fazer o comando DD e ficar criando algum scriptzinho qualquer, enfim, que crie um arquivo gigante. Se não aplicou cota, o cara pode lotar o home. Só de sacanagem. Max Logins é o número máximo de logins que o usuário pode ter. Para que o cara vai querer se logar mais de duas vezes, em mais de dois terminais? O usuário comum não tem necessidade. Então, você pode estipular um valor aqui. Se você achar necessidade de colocar um valor maior, não tem problema. Mas você pode fazer assim, você pode deixar dois para usuários geral, para o pessoal que for da área de TI, aí você abre uma exceção. Você cria um grupinho de admins, coloca dentro do grupinho de admins lá o pessoal que trabalha contigo e esses vão ter um número bem maior de processos que eles podem rodar ao mesmo tempo, de memória que eles podem usar. A gente pode criar essas exceções. E o RSS ali a gente deixou como 100 mil. É o suficiente. É o quanto de memória esse cara vai poder utilizar. Aí você estipula. O que o usuário vai rodar naquele servidor? Quanto será que ele vai precisar de memória? Isso aí você só vai ver na prática. Não adianta. Você tem que, de novo, imaginar e planejar aquele cenário onde você está trabalhando. Mas esse aqui é um valor considerável, um valor bacana. se o cliente chegar e falar para você está dando erro, os usuários estão reclamando, eles precisam de mais, aí você vai dizer beleza, então a gente vai aumentar um pouquinho esse valor para os usuários que afinal de contas eles realmente precisam. Então talvez seja melhor comprar mais memória RAM também para esse servidor. Talvez ele precise. ainda no PAN a gente tem uma coisa bem bacana que é a limitação de acesso de usuário por horário. Isso aqui é interessante no quesito invasão. A maioria das invasões ocorre em horário não comercial. Eu digo invasões daqui. Claro que se for internacional aí você tem que tomar muito mais cuidado que o pessoal lá fora é muito mais organizado do que o pessoal daqui. Isso tratando desses ataques mais recentes. mas se o pessoal daqui tentar fazer alguma coisa com você você pode ter certeza que vai ser de madrugada vai ser no horário que a galerinha essa gurizada porque tudo gurizada vão tentar ter acesso. Então você faz o seguinte você diz assim primeiro você tem que ir no barretecer pan.d login login é um programa que ninguém trabalha com ele diretamente mas é o programa que permite o login no servidor aquele login que você faz lá na interface gráfica na interface texto é esse cara aqui que faz isso quando você se loga é graças a esse cara e aí você vai dizer o seguinte login quando você for fazer seu trabalho antes disso verifica as questões do Pan SEO do Pan Time SEO Pan Time SEO é o cara que faz as regras de acesso em relação a tempo ao horário a dia de semana quem pode acessar quando e como e requisite ali a account requisite está dizendo que é necessário realmente que passe por essas regras chegando nessa regra você vai no time.conf você indica o seguinte olha o login que é o acesso tradicional ao servidor ele pode ser feito em qualquer TTY se você quiser você bloqueia TTY1 ou 2 pode colocar pelo usuário root em qualquer dia esse AL significa qualquer dia da semana segunda a segunda segunda domingo enfim das 6 às 22 o root pode acessar das 6 às 22 depois disso não pode não tem porquê a não ser que você vá trabalhar até mais tarde você coloca seus horários porque o cara vai tentar ter acesso de root quando? às 3 da manhã para você chegar no outro dia e ver oh oh porque foi feito de madrugada e você pode fazer o seguinte você pode colocar não só o login como qualquer outro tipo de serviço que tenha acesso ao PAN que o PAN tenha suporte então por exemplo o SSH é um cara entre tantos outros serviços que permitem que o PAN faça esse controle de autenticação você coloca lá por exemplo ó o usuário Bruna vai poder acessar o SSH em qualquer TTY1 se eu quiser eu posso especificar em workdays dias de trabalho segunda a sexta ela vai acessar final de semana? acho que não é um usuário normal talvez ele não tenha tanto privilégio sim qualquer coisa ele pode acessar via VPN posteriormente das 21 às 24 horas você estipula o horário então é legal você pensar nesse cara aqui nesse time.conf para já indicar quem vai poder ter acesso e quando e é super simples de configurar nem que você tenha um pouquinho mais de trabalho coloque usuário por usuário no primeiro momento depois você se organiza em grupos para ficar mais fácil de controlar mas é algo bem simples de se fazer muito bem é isso pessoal agora a gente vai abrir para perguntas só uma questão que ficou ali a respeito da configuração do limits.conf o recurso deixa eu ver deixa eu ver CPU o valor do limite que você tinha determinado como 480 ele é referente a quem em relação a CPU? minutos o tempo que aquele usuário vai poder ficar vai poder acessar aquela CPU vai ficar usando aquela CPU de alguma forma ou seja vai ter algum processo rodando cujo dono é aquele usuário então no caso assim você tem um cliente tirando o root o root não entra nesses limites até porque o root vai ficar rodando alguma coisa por tempo indeterminado normalmente então você vai ter basicamente lá um usuário que se logou via FTP por exemplo e deixou ligado então você deixa lá um período de cara no máximo 8 horas o cara não vai ficar mais de 8 horas plugado na FTP fazendo alguma coisa então você estipula um limite ali para que o cara não fique imagina que você tem 500, 600 usuários acessando no caso maior isso dá um grande problema no final das contas você vai ter aí um processamento à toa necessário exatamente não tem necessidade Bruna só outra dúvida também sobre CPU ou até aqueles outros recursos quando você coloca por exemplo você não vai colocar um limite desse para um serviço para um usuário de serviço por exemplo eu não posso colocar isso para um usuário do Apache no caso dos usuários do Apache você tem que pensar aí é um pouquinho diferente aí vai de caso a caso mesma coisa para servidores de e-mail servidores de Apache servidores de e-mail você vai ter que pensar assim cada acesso ao Apache vai ser um processo e aí você vai ter que pensar quem é que é o usuário dono dos processos do Apache www-data então você vai ter que abrir uma exceção para esse cara você não vai ter um usuário autenticado se logando no Apache você vai ter o www-data gerenciando um monte de processos referentes ao Apache então esse cara vai ser uma exceção que você vai colocar no PAN depois então você vai fechar o seu sistema e vai abrindo as exceções depois para cada tipo de serviço sei que dá trabalho mas é uma coisa importante de se pensar Oi Oi o RistSize que tu falaste antes aí se ele se refere a operações usuário o RistSize ele é uma variável de ambiente que você consegue visualizar o conteúdo dele pelo comando history você faz lá history você vai ver todo o histórico daquele usuário às vezes não é interessante você deixar um histórico muito grande ou muito pequeno às vezes tudo vai depender de cada caso no caso do root por exemplo é legal ter um histórico bem grande mas o problema disso é se outra pessoa tiver acesso obviamente então você pode colocar dentro do RistSize o número de linhas de comandos que o history vai armazenar basicamente isso só coloquei junto ali porque é uma variável bem interessante o pessoal sempre pergunta dela na questão de limitação de CPU você tem alguma forma de especificar limitação por prioridade por exemplo se o usuário passar da cota dele de CPU você passa ele para uma prioridade mais baixa ou alguma coisa assim você pode fazer isso com o PAM você pode definir inclusive qual que vai ser não sei se você está falando de prioridade de processo é isso? sim você pode configurar prioridade de processos também os usuários vão ter uma prioridade de processos 10 que vai de menos 19 a 20 menos 19 a 20 sendo que menos 19 é a prioridade mais alta você pode definir que se o usuário passar de um determinado limite ele vai ter uma prioridade menor ou seja com um valor um pouco maior por exemplo a prioridade 15 para evitar que ele perca totalmente o acesso não sei se foi por isso que você perguntou isso obrigado o PAM tem muita coisa se desse para falar sobre tudo de PAM esse é um curso de PAM ele tem muita coisa bacana as perguntas um detalhe o RISTSIZE por exemplo por ele ser uma variável de ambiente não é possível para o usuário reverter isso? olha seguinte pergunta você tem no caso ali a gente colocou o RISTSIZE e a gente colocou o TIMEOUT em barra etc barra profile ali você vai ter as configurações referentes a usuários de maneira geral quando o usuário for reverter isso ele vai fazer isso no usuário dele no ponto profile por exemplo do home dele então sim ele pode fazer esse tipo de coisa o que fazer para evitar isso? bom de novo o que eu falei se o cara está fazendo isso primeiro porque ele já tem um certo acesso a primeira coisa que você faz é tentar chamar ele para trabalhar com você mas você tem como aplicar permissões para evitar que os usuários mudem esse tipo de informação principalmente no quesito variáveis de ambiente você tem como fazer isso com permissões especiais é uma coisa também bacana tem uma outra coisa que eu gosto de fazer porque o RISTSIZE não coloca data e hora então dá para acertar a variável para ele colocar colocar data e hora para fazer isso na verdade você pode criar um baita de um log com o HISTORY que daí fica uma coisa muito mais completa é bacana de fazer isso só que no final das contas a gente fica até sem tempo de analisar tanto log você pode ver no barra var barra log barra messages também muitas das das ações de fato que os usuários fizeram sortear o curso agora o pessoal tem que estar presente só para lembrar tem papeizinhos lá atrás ainda cinco? qual? mais alguém? tem que perguntar graças a Deus que? o que? ae? 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 Amém. Vamos lá, então. Eu também quero o pinguim, eles não me dão, poxa. Eu estou cantando esse pinguim desde que começou o filho, nada. Não deixa eu botar a mão lá embaixo. São cinco cursos, tá? Só para avisar, tem que estar aqui presente. Vamos lá. Vamos ver, 016, sei lá de onde é que é. Tiago Rafael Sintra. Aê! Você tem que passar lá no estande da Folinox depois para ver o regulamento. Isso serve para todos os sorteados. Esse não botou telefone, cara. Não vale, então? Tem e-mail, né? É Yahoo. Jaime Zimmer. Por que não botou telefone, cara? Brincadeira. Ó, um porto-alegrense, provavelmente. Eduardo Hartmann, com dois Ns. Aê! Não, estou esperando explicar ali. Muito bem, mais um porto-alegrense, provavelmente gaúcho, pelo menos. Rossano Fener. Do lado, cara? Ah, não, vou dar uma vestida maior. Não, 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 não. Tira agora, tira você. Ó, ó. Coitado, Tux. 51 também, meu Deus. André Barreto dos Santos. Tá aí? Sorry, man, sorry, man. Ricardo Amaral Pereira. Paulista? Parabéns. Pessoal que foi sorteado, então, passa o instante da Forlinox para ver o regulamento. Valeu. Valeu.